A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, moleque, abre tudo Eu ainda sou obrigado a ouvir a tua voz Doutor Orestes não fui eu Fui ela, foi a dona Bárbara Ela arrumou tudo Eu só achei esse moleque aqui pra ela Eu? Você pode esclarecer isso, por favor? O que que eu tenho a ver com isso? Eu só conheci a dona hoje O que? Foi ele Que isso, seu pilanta? Tira a mão de mim Safado Deixa, deixa Ainda bota esse desgraçado na cadeia Não, 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 pra que que vai aumentar o escândalo? Você não é disso, pra que que vai jogar dinheiro fora, hein, Orestes? E meu nome, fica sujo? É claro que não A queixa será retirada em troca de não haver nenhuma acusação Foi tudo um engano Você é muito querido por todos Rapidinho, todos esquecem Leomão Eu devia ter ficado do teu lado Se há uma pessoa que devia acreditar em você Bom, esse alguém tinha que ser eu Desculpa Fica por conta de uns vacilos meus Não sei nem como te agradecer Mas... Não sei nem como te agradecer